Conceito de ato administrativo O conceito de ato administrativo pode ser definido como uma declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, manifestadas com a intenção de produzir efeitos jurídicos imediatos, sujeitos ao controle da legalidade por parte do Poder Judiciário e de legitimidade pela própria administração. Características do ato administrativo As características do ato administrativo são A unilateralidade, o exercício de função administrativa, a legalidade e a finalidade pública. Essas características garantem que os atos administrativos sejam eficientes, legais e voltados para o bem comum. Vamos ver em detalhes cada uma dessas características. Unilateralidade A unilateralidade significa que o ato administrativo é praticado por uma única vontade, a da administração pública, não necessitando da anuência do particular para sua eficácia. Isso diferencia os atos administrativos dos contratos administrativos, que são bilaterais. Exemplo Uma licença para construir é um ato unilateral da administração, que permite ao particular realizar uma obra, independentemente de qualquer manifestação do interessado, além, claro, do pedido e do requerimento inicial. Exercício de função administrativa Os atos administrativos são realizados no âmbito da função administrativa do Estado. Essa função se caracteriza pela aplicação concreta das leis, ao contrário da função legislativa, criação das leis e da função jurisdicional, interpretação e aplicação das leis em conflitos. Exemplo A nomeação de um servidor público é um ato administrativo, pois aplica uma norma legal específica à situação concreta de provimento de cargo. Legalidade O princípio da legalidade é fundamental no direito administrativo. Todo ato administrativo deve ser praticado conforme a lei, sob pena de nulidade. Exemplo A concessão de um alvará de funcionamento para uma empresa deve observar todas as exigências legais previstas em leis e regulamentos municipais. Finalidade pública A finalidade de todo ato administrativo deve ser o atendimento ao interesse público, que prevalece sobre o particular. Este princípio garante que a administração pública atue sempre em prol do bem comum. Exemplo A desapropriação de um imóvel para a construção de uma escola pública atende ao interesse coletivo de proporcionar educação à população. Compromisso com seu futuro Agora você precisa conhecer a comunidade Instante Jurídico e ter acesso a uma plataforma completa com aulas animadas, caderno de questões comentadas, apostilas ilustradas e mapas mentais. O link está na descrição e no primeiro comentário. Além disso, inscreva-se no canal para não...